CIDADE MARAVILHOSA Cheia de cantos mil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Cheia de cantos mil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Peço do samba e das lindas canções Que vivem na alma da gente Peço o altar dos nossos corações E cantam alegremente Cidade maravilhosa Cheia de cantos mil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Cheia de cantos mil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Jardim florido de amor e saudade Terra que a todos cedos Que Deus te cubra de felicidade Pinho de sonho e de luz Cidade maravilhosa Cheia de cantos mil Cidade maravilhosa Cheia de cantos mil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Cheia de cantos mil